Jhonny saiu de casa desde manhã Foi pra trabalho e até agora não voltou O que é que eu vou fazer, Jhonny? Jhonny saiu de casa desde manhã Foi pra trabalho e até agora não voltou O que é que eu vou fazer, Jhonny? Ele é habituado a chegar a casa cedo Pela primeira vez eu tô com medo De perder meu amor Ele é habituado a chegar a casa cedo Pela primeira vez eu tô com medo De perder meu amor Jhonny e, Jhonny e, Bike Jhonny e, naite tudu kwa Kubo shagolo niwa Johnny e, Johnny e, pique Johnny e, naite tudu kwa Kubo shagolo e Ele é habituado a chegar a casa cedo Pela primeira vez eu tô com medo De perder meu amor Ele é habituado a chegar a casa cedo Pela primeira vez eu tô com medo De perder meu amor Pergunto aí Ele chegou ao trabalho Pegou salário Saiu com os amigos Pergunto aí Ele saiu de caro Com umas damas Johnny não tem caro Amo lemu Anji bossa neo Amo lemu Ilele mu Moa sue Tua somu saque a blado no madre Busca guarda bo Amo lemu Anji bossa neo Amo lemu Ilele mu Moa sue Tua somu saque a blado no madre Musca guarda bo Musa kusa Anji bossa neo Anji bossa neo Anji 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 bossa neo Anji 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 bossa neo Anji bossa neo Anji bossa neo Anji bossa neo Que o sonu saque a Anji bossa neo Anji bossa neo Anji bossa neo Obrigado.